Ué, o que você está fazendo, Naya? Está precisando da minha casa? Tudo bem! Não pode ser! Esse lugar é só que está na realidade! Eu vou interromper esse público! Muito obrigada por ter ganhado de 4 mil seguidores! E o seu sonho é... ... de nossa comunidade! Agora eu vou brincar com meus amigos! Tchau! 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 Tchau!